Eu preciso contar pra vocês o que eu acabei de descobrir. O mineirês vai dominar o mundo, o planeta Terra. Mineirês, pra quem não sabe, pra quem é de outro estado aqui e não é de Minas Gerais, é nada mais nada menos do que o nosso sotaque, que é único... Não, mas na minha cabeça não tem sotaque, é porque o povo fala. Eu postei um vídeo na plataforma vizinha, e na plataforma vizinha existe tradução automática. Oi, bom dia, tudo bom? Lá vai estar escrito, oi, bom dia, tudo bom? É automático. Aí eu postei esse vídeo aqui, ó, do lado. Vocês percebem que no final do vídeo o Paulo Felipe fala uma frase. Que significa quase matou eu aqui, uai. Só que o mineiro nós come as palavras. E eu já falei pra vocês que o TikTok, ele legenda, independente da língua que cê fala. Vai matar eu aqui, uai. O Teco Teco legendou esse trem aqui, ó, que tá aqui embaixo. Que eu não faço a mínima ideia do que que é. Até eu pesquisar o que que é isso aqui. Qual língua que é. E eu descobri que essa língua é tailandês. Ou tailandesa. Tanto faz. E o significado desse trem aqui é para ajustar minhas sobrancelhas novamente. Aí eu pensei, nossa, que bosta. Aí eu cliquei aqui, ó. Eu não devia ter clicado aqui pra ouvir. O mineiro. Nossa, bem tailandês agora. Acabei de descobrir. Descoberta minha isso aqui. Eu vou patentear. Vou amanhã no cartório. Nós é tudo descendente de tailandês. Vai ver quem inventou o Muay Thai. Foi os mineiros. Não foi os tailandês, não.